Da Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná, em Casa do Verbo, Assessoria Cultural, por intermédio da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Atenção no Fianópolis! Vocês estão prontos para uma experiência cinematográfica única? Chegou a hora de reunir a família e os amigos para o Cinellar na Praça! Dia dezesseis de agosto, sexta-feira, às dezenove horas. Venha se encantar com os filmes Ao Ar Livre, Indiquíduos, Unicante, Painel de LED. As sessões fundarão com acessibilidades e a pipoca será grátis. Traga sua família, seu sorriso e seu espírito de tidas. Vamos transformar no Fianópolis em um verdadeiro cinema céu aberto. Refleto de emoções e boas energias. O evento será realizado no Ginásio de Esportes, na Praça Padre Antônio Fossato, oitocentos e oitenta. O cinema na praça é uma realização da Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná, em casa do Verbo, Assessoria Cultural, por intermédio da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Atenção no Fianópolis. Vocês estão todos para uma experiência cinematográfica única? Chegou a hora de reunir a família e os amigos para o Cislema da Praça. Dia 16 de agosto, sexta-feira, às dezenove horas. Venha se encantar com os melhores filmes Ao Ar Livre, Indiquíduos, Unicante, Painel de LED.